Eu tô tudo na parede Eu achei que ia ser verde, cara Caraca, começou a meterraba Parece um vampiro Um vampiro que... Tia Suenia e suas sacanagens Eu achei que ia ser verde Aquelas coisas assim, nem cheguei É que eu fiquei mamão aqui, muito engraçada Mas é boa? É, eu vou chupar pra mim Ah, eu vou chupar uma Vou deixar pra tia É boa Tia Cate, tia Socorro Tia Socorro Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui mesmo Deixa aqui Um monte de babelô